Pessoal, vamos falar de séries temporais, uma introdução e vamos aplicar no software Rei. Bem, uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo. A característica mais importante desse tipo de dados é que as observações vizinhas são dependentes. Observe-se aí uma dependência entre os dados e nós estamos interessados em analisar e modelar essa dependência. Primeiramente, nesse vídeo, vamos mais a analisar usando o R. Modelar fica para outro momento. Bom, a componente, as componentes que nós podemos encontrar na série temporal XT seriam exatamente quem? A tendência dessa série, a ciclicidade, a sazonalidade e o erro, o desvio, o ruído, que é comum aí quando você faz essa decomposição. Um ruído em relação a uma das referências. Essa aqui é a nossa referência das nossas citações e a gente vai usar o software R, o Rei, como quiserem, para... Primeiro você faz o download dele, né? Aqui a página do R Project. E vamos aqui, ó, já está pronto ele na área de trabalho. Eu vou aqui mudar o diretório, né? Para não deixar... selecionar... Que ele pegue os documentos que nós queremos, os dados, né? Principalmente os dados e outra pasta. Então, seleciono o meu diretório, você... Onde tem os dados e o código, inclusive o código. Vou abrir o nosso código, ó. Aqui é o único arquivo em Errei. Eu vou abrir todos os arquivos, eles estão em TXT. Eu tenho aqui, ó, série temporal do AR. E os dados são esses aqui, ó, Salvador 2020. São os dados da capital de Salvador. Abri aqui o nosso arquivo. À direita tem o código, à esquerda o console, onde é feito o cálculo. Vamos iniciar baixando o pacote, Require. Vamos baixar o pacote T-Series. E aqui eu vou baixar, fazendo o comando F5 do seu teclado. Então, aqui ele vai fazer o download. Se você não tiver esse pacote, é necessário você ir aqui, ó, e carregar o pacote. Numa janela aqui, que você pode escolher. Se ele não tiver aqui nessa janela, que tem os pacotes padrões, pacotes que você já instalou na sua máquina, você tem que ir no CRAM. Instalar um pacote. Vamos abrir aqui o CRAM. Você pode escolher aqui alguma hospedagem, alguma universidade. Vários países aqui, Brasil, tem Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Duas vezes. Não é o caso aqui. Bom, vamos lá, então. Vamos rodar nossos dados. Já temos aqui... Não vou usar o CRAM, né? Vamos aqui. Require. No meu pacote. Os dados. O Salvador. Estou mandando ler. E eu chamei ele aqui. O comando aqui, ó. Red table. Os nomes. Vamos fazer aqui, ó. A lista dos dados, ó. Tem uns NAs aqui. Isso dificulta um pouco o trabalho. São 720 linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco colunas. É uma matriz razoável. Vamos atachar os dados. Tive que colocar na memória. Vamos aqui. Tem um comentário, ó. Gráfico da temperatura. Aqui ele abre essa janela, primeiramente. Eu vou continuar no F5. Ele está fazendo o gráfico aqui da temperatura média do ar em Salvador. Olha como os dados ficam... Esses dados aqui estão mensais. Meus dados são mensais. São 60 anos aqui de dados. Bom, vamos colocar o seguinte. Esses dados, agora eu vou fazer mais um gráfico, né? Observe aí, em anos, as temperaturas anuais. Está um gráfico aqui de colunas ou traços. Bom, ainda não estamos fazendo um estudo usando aquele pacote. Vou tentar aqui centralizar as nossas janelas. e vou fazer o estudo agora. Nosso estudo agora tem um comentário, ó. Vamos fazer o estudo com a função SPL, que é a função séries temporais. Vou chamar de SPREC e vou usar o comando TS. e vou obter esses dados aqui no vetor chamado TS, ok? Com a frequência de 12 meses. O start aqui vai ser de 1961, contando um mês a mês. E o final é ano de 2020. Fiz um ajuste aqui no comando. F5, F5, pronto. Ele gerou nossa série. Vamos plotar. Os dados aqui já estão, ó. Em formato de série temporal. Observe a sazonalidade. Inclusive, dá para ver uma tendência. Então, aqui já estão os dados. Os dados já estão sendo vistos como a série temporal. Vamos aqui usar essa função log e plotar. Eu pedi a decomposição dessa série. Atenção. Vamos ver se ele consegue decompor a série, como nós pretendemos. Dei um erro aqui, um default, por conta dos valores inexistentes. Então, não foi possível fazer a decomposição do sonho. Vamos fazer pelo menos as filtragens. Aqui eu estou selecionando a minha série novamente. E vou pedir para ele fazer um gráfico aqui com os filtros. Pequeno frio está azul. Vamos seguindo. Pedindo aqui para plotar a minha temperatura média do ar. Aqui vão ter quatro gráficos. Tem um comando aqui, dois por dois. Vou colocar logo esse comando para girar. E ele vai me dar aqui, voltando, né? Olha aqui, três gráficos com os filtros. Pronto. É possível fazer a filtragem aqui, os dados, com filtro de 36 meses. À direita aqui são observações. Essa ordem aqui a gente pode alterar. Depende aqui da minha sequência aqui. Vamos ver. Observações aqui à esquerda. Depois à direita, um filtro de seis meses. Depois de 18 e aqui de 36 meses, três anos. Então, você observa aqui que agora estamos num ciclo de anos mais quentes. Tem uma lacuna nos dados. Isso dificulta nosso estudo dos dados. Observe. Aqui eu posso salvar essa imagem. Posso escolher aqui o formato. É interessante salvar essas figuras. Aqui você pode também fazer uma figura em PDF. Você pode também salvar aqui como PNG, BMP. Vamos colocar aqui JPEG. 50, 75, 100% de qualidade que você escolher. Vamos salvar aqui com a figura Filtros. PMPR. Foi naquele mesmo diretório. Então, lamentavelmente, não foi possível gerar Decompose, que a gente ia ver tendência por conta da série de dados. Nossa série de dados tem falhas, principalmente nos últimos anos. Então, vou abreviar aqui na nossa série para até 2015. Vamos ver se ela consegue gerar Decompose. Para vocês observarem a função Decompose. Bom, até 2015, a gente não tinha problemas de valores faltantes. Então, aqui, a primeira você tem os dados. A segunda, a sazonalidade muito marcante nos dados. E a tendência, você vai vendo aqui, de 60 para 2020. 60 anos. Você já observa que nos últimos anos as temperaturas estão mais altas em relação ao começo. Mas, claro, que é uma observação muito curta. Nós estamos... Para estudar o clima, ainda precisa de mais anos. Apesar que as normais são de 30 anos. Os 30 anos já baseam uma referência. Então, a gente tem uma referência. Aqui são os ruídos. Teve um ano aqui, uma temperatura muito alta, próxima de 1990, que teve aqui um pico elevado. Gerou muito uma diferença, né? Em relação aos dados observados, esses ruídos. Então, primeiro, é sazonalidade, ciclicidade e ruído, como é aquela fórmula que nós mostramos. Como nós vimos aqui, eu cortei em 2015. Vamos... 2015 os dados. Aqui tem uma função end. Vamos ver se eu coloco até 2019. Ver se ele gera aqui até 2019. Não estou vendo dados faltantes. Vamos ver se ele tem um decompose. gerou aqui nossa série. Vamos voltar aqui. Quero ver se ele gera o nosso decompose, que é esse aqui. Esse comando log. Ele não está gerando. Então, 2019 deve ter um NA. Está vendo? Default. Um erro de missing valor. Então, para vocês verem as dificuldades. Precisa estar com a série completa. Até 2015 está. Vamos ver até 2018. Vamos ver até 2018. a série, log. Vamos ver. Tem que colocar aqui o comando lá em cima. Para ele gerar aqui o decompose. Só está gerando aqui as observações. Vamos ver se ele gera. também deu um mismo valor. Até 2015 ele deu certo. Nós vimos agora. Aqui o decompose. Vocês observem aqui. A decomposição da temperatura média. Tem uma frequência aqui de 12 meses. Para a gente gerar esse gráfico. Da mesma forma, você pode salvar. que é uma ferramenta para você fazer uma análise da sua temperatura média do ar. Aqueles dados faltantes, existem técnicas para você complementar aqueles dados com dados vizinhos de temperatura. São as chamadas interpolações. Bom, era esse a proposta. Falar um pouquinho aqui de séries temporais. Usando o Rê. Até a próxima. Tchau. Tchau.